E agora a gente vai falar sobre oportunidade para quem quer se especializar, começar esse ano de 2021 já com grandes oportunidades aqui em Criciúma e região também. Isso porque a unidade do SENAC aqui do município está oportunizando, oferecendo cursos gratuitos. Vou conversar agora com a Beatriz, ela que é analista pedagógico aqui da unidade de Criciúma e vai falar para a gente então sobre esses cursos totalmente gratuitos, uma oportunidade aí para quem quer aprender uma nova profissão ou se especializar também, né Beatriz? Verdade, isso mesmo. O SENAC está ofertando alguns cursos na área de turismo, saúde e gestão. Qual é o objetivo desses cursos? Qualificar profissionalmente as pessoas que têm renda per capita até dois salários mínimos. É oportunizar a educação de qualidade para essas pessoas e que elas tenham sim uma formação que ajudem elas no mercado de trabalho e também na sua formação. Beatriz, fala um pouquinho para a gente então quais são esses cursos, né? Quais são as opções que o pessoal tem? Como comentei, são cursos na área de turismo que voltam mais para questões de serviços hoteleiros, agentes de viagem. São vários títulos nessa área, que é uma formação até então que a demanda aqui era procurada, mas não havia tanto investimento. E ao mesmo tempo, cursos na área da saúde também, que é uma das coisas agora que o SENAC está investindo bastante. E todos eles com essa opção da gratuidade para as pessoas que realmente têm necessidade aqui de uma formação um pouquinho melhor. E nesse caso, por exemplo, é tudo gratuito? O pessoal vai ter despesa, por exemplo, com o material, com a matrícula? Como é que vai funcionar? Não, realmente assim, quando a gente fala em gratuidade no SENAC, a gente fala em gratuidade em tudo, tá? A pessoa tem que vir com a boa vontade, com muita vontade de estudar e que permaneça no curso, que finalize. A gente sempre fala assim, que a pessoa não tire a vaga daquela pessoa que realmente quer estudar, porque às vezes acontece isso no curso de gratuidade. Há matrícula, mas as pessoas acabam desistindo do curso no caminho. O que é que a gente pede? Venham com muita vontade de estudar, porque o curso é totalmente gratuito, inclusive nas questões de materiais didáticos. Beatriz, a gente sabe que são vários cursos, várias opções que o pessoal tem para se inscrever. Mas assim, de maneira geral, normalmente, quanto tempo de duração eles têm? Nós temos cursos de qualificação profissional, que tem uma carga horária de mais ou menos 160 horas. Esses cursos, eles têm duração até 4 meses, mais ou menos, e não são todos os dias da semana. Então, é legal que os interessados, depois a gente vai deixar o contato, entrem, dêem uma olhadinha no curso, os dias da semana que esses cursos vão acontecer. Para quê? Para que eles tenham certeza que eles vão conseguir dar conta desse curso. Tem que ter os cursos no horário noturno, curso no horário despertino e curso no horário matutino. Então, algum desses cursos vai sim, acho que entrar dentro da disponibilidade do candidato. E como que está a questão das aulas em si mesmo? A gente sabe que tem a pandemia, muita coisa teve que ser adaptada. Em relação a esses cursos, vai ser presencial, é de maneira online, como que vai ser? Muito importante falar disso, tá? A maioria dos cursos são remotos. Esses cursos remotos exigem que o candidato tenha computador, internet, som e câmera em casa. Por quê? Porque ele vai ter que participar da aula online. Então, todos os cursos de aula remota exigem isso. Somente um curso presencial, que é o técnico em administração. O técnico em administração, ele é matutino e o candidato precisa estar aqui no SINAC para o curso. Esse curso é a carga horária maior, é de mil horas, e ele vai ter duração mais ou menos de um ano e meio de curso. Então, para quem quer um curso técnico também de qualidade, horário matutino e presencial. Então, Beatriz, passa aí mais uma vez, reforçando os contatos, como que o pessoal pode fazer a inscrição e falar com vocês aqui também, caso ainda tenha alguma dúvida. Para inscrições, pessoal, vocês podem acessar a página do SINAC, o SINAC Santa Catarina, programa SINAC de gratuidade, procurem lá. Informem-se dos cursos, puxem a unidade de Criciúma, selecionem lá a unidade de Criciúma. E vocês vão ter todas as informações em relação ao curso. Para as inscrições presenciais, que é o curso técnico, você tem que vir aqui na unidade de Criciúma, quando se trata do curso técnico. A matrícula é aqui conosco mesmo. Os outros cursos que são remotos, a matrícula é direto no site. Para informações, se vocês precisarem de maiores informações, podem dar uma ligadinha para o SINAC no 34379801. e também tirar um pouquinho, tirar suas dúvidas em relação aos cursos.